Música Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje os mestres da lei, os fariseus, perdem um grande sinal, ou seja, um grande milagre como prova de que Jesus de fato seria o Messias, o enviado de Deus. Eram grandes entendedores da palavra, mas incapazes de enxergar a presença do próprio Deus libertando, curando e promovendo a vida entre eles. Na verdade, queriam só desafiar. A fé de verdade não fica pedindo toda hora sinais extraordinários, mas a fé de verdade é adesão ao anúncio de Jesus, colocando a palavra na prática, no dia a dia, para a construção do reino de Deus e colocando-se a serviço do próximo, as suas virtudes e procurando trabalhar e superar as fragilidades. Vamos atualizar o evangelho? Pedir sinais para acreditar e desconfiar. O que nos leva a desconfiar de Jesus? Faça uma reflexão lá atrás em sua história, principalmente nos momentos mais difíceis e se pergunte, alguma vez Jesus já te deixou abandonado? Tenha uma boa reflexão, compartilhe se gostou e um abençoado dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL